E aí, Mocotó! Vem! Vem! Devagarinho, devagarinho, o negócio vai ficando direitinho. Bom, Vudu, digamos que estética gera controvérsias, né? Eu acho que o nome, assim, Vuduzão, é um pouco baixo astral. Eu te confesso que eu também pensei a mesma coisa. Por que não... Mocotaço, hein? O nome que gera força, o nome que gera saúde. Na verdade, eu já falei com o senhor Regis, tá entendendo? E esse negócio aqui vai se chamar Malhadão. Que é pra parecer que é malhação na areia. Peraí, 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 peraí. O que o senhor Orestes tem a ver com isso? Tem a ver, meu amigo? Tu tava me embaçando a grana pra eu começar o meu negócio. Eu fui lá conversar com ele e ele liberou o investimento. Peraí, você tinha combinado comigo isso, meu? Ah, tu dançou, né, Mocotó? Porra, o que é? Vai nadar no mato! Difícil de achar, hein? Já bati quatro praias. E o meu gosto, você achou fácil demais. A Débora me disse que você não quer brigar na justiça pela posse da tua filha. Larga a mão em cima de mim. Tudo que inventaram da Maria, você é o único que ainda tem chance. E eu com isso? Eu já falei que eu tô fora, rapaz. É a tua filha. A mulher que teve teu nenê. Eu não vou deixar você sair assim fácil, não. Tu vai ter que brigar na justiça. Nem pra isso eu tenho que te arrastar no braço. Meninas, conheci o juiz. Não tenho dúvida, não é nada que esteja na lei. Mas você casada, Maria, ia fazer muita diferença. Ainda mais com flagrante de tóxico. Peraí, mas isso foi forjado. Uma sacanagem, gente. Eu sei, eu sei. O Dado me garantiu. Por isso mesmo, a gente tem que apelar pra tudo. É, não, eu sei. Casado eu tenho muito mais chance de ter Lizinha. Aproveita que o Lau apareceu. E o Lau lá quer saber de casamento? Mas nem pra te ajudar, Maria. Tu não ia casar de mentirinha com o Dado? Então, por que não com o Lau? Não. Eu não quero pedir nada pro Lau. Ai, eu sei que você é contra esse casamento, Maria. Mas era melhor. Eu já me decidi. Eu vou casar sim. E é com o Dado. O mais rápido que eu puder. Fala, que absurdo. Inacreditável. Que bobeiragem. Logo, por um elemento tão... Macrobiótico. Hã? É. Vamos mocotar nessa nova fase. Não tá com um mó jeitão de micróbio. Não, não bastar se dá uma de milionário, né? Agora inventa que vai abrir agência de modelos. Mal roubada. Pra cair nessa. Só se for muito. Mas muito burra mesmo. Otária. Lesada. Fabinho. 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 Fábio Vinho. Você ainda fotografa? Depende do material, minha amiga. Euzinha, por exemplo. Pelada? Sim. Vamos lá. Um, dois, três, gravando. Iniciando essa série de depoimentos malhação ou malhado tem ideia na cabeça também. Vamos documentar essa única ideia de cada um aqui da malhação. Por exemplo, no meu caso, ser mãe de produção independente. É legal quando a gente fala, mas quando a gente tem é uma roubada. É. Por exemplo, responsabilidade demais, sabe? Eu sei por experiência própria. Não tem ninguém pra te falar, é, isso aí tá certo ou não, não tá. Jogo duro. Mas, Maria, isso é precipitação. Correria. Ai, eu devia ter aceitado o convite do Dado logo na primeira vez, viu? Mas, meu Deus, não era melhor ela casar com o pai da criança que tá dando sopa por aí? Claro, teria muito mais força com o juiz, sim. Mas o Lau é um irresponsável que nem quer saber da filha. Imagina. E, além do quê, o Dado é muito mais confiável. E é o único pai que ela teve até hoje. Mas não ia ser duro pra você? Minha filha é muito mais importante.